Boa noite! Não consigo dormir com essa coisa ligada. Opa! Sou tão desastrada! O que mais será que posso encontrar lá embaixo? Uau! Olha só pra isso! Tinha esquecido de todas essas coisas! O que é isso? Barbie! Não te vejo há anos! Não se preocupe! Estou de volta pra te abraçar! Isso é bom! Barbie! Eu me sinto tão feia! Deve ser um pesadelo! Espero que sim! Isso parecia tão real! Mas a Barbie assustadora tinha razão! Eu vou te consertar, não se preocupe! Hora da reforma! Você precisa de um upgrade! Começando pela roupa! Você gosta de vermelho, não é? Basta mover a caneta para frente e para trás! Esse comprimento está bom, eu acho! Super fofa! Você já não se sente melhor? E nem precisou ir às compras! Bons sonhos nos aguardam! Ah, que bom! Durma bem, amiga! Um bichinho novo? Obrigada! Eu quero um desses! Boa escolha! Aí está! Pra você, Betty! Vamos, querida! Delícia! Espere, querida! Preciso atender essa chamada! Alô? Oi! É tão bom saber de você! Mamãe! Ela não... Eu não acredito! Ok, Betty! É meu pirulito! É melhor eu pegar! Parece sujo! Pra onde foi meu balão? Não! Volte! Desculpe, balão! Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Betty, o que houve? Eu te ligo depois! Tudo bem, amor! Mamãe vai fazer algo! É uma emergência! Prazer em fazer negócios com você! Eu deveria ter ficado na faculdade! Eu preciso impedir que isso aconteça de novo! Vou enrolar essa fita ao redor do pirulito! Isso deve resolver! Aqui está, Betty! Uau! Obrigada, mamãe! Olha! Meu balão não está fugindo! Ai! Que bom, querida! Estou tão feliz! Mamãe? Mamãe tem a solução! Oh! Isso foi diferente! Entre! Vamos! Rápido! Então, esse é meu pai! Vamos fazer uma foto dele! Quê? Estou tentando ler o meu jornal! Querida, por favor! Hum! Isso não vai funcionar! Precisamos de um filtro! Esse curador vai servir! Vou usar o curador para fazer furos em todo o papel! Isso fará a diferença! Exatamente o que eu preciso! Vamos começar tudo de novo! Você pode segurar isso? Passa a acender a lanterna no papel! Uhul! Papai! Hum! Agora sim! Muito melhor! Ei, você! Vem aqui! Eu não gostei muito do resultado! Tente dessa outra maneira! Coloque uma tira de papel colorido sobre a luz do telefone! Olha no lugar! E está tudo pronto para uma selfie! Uau! Estou ria! Ficou ótima! Essa é a melhor maneira de tirar selfies! Uhul! Eu estava ansioso por isso! Um tempo só para mim! Eu amo esses vídeos! Uau! Veja esses movimentos! Eu sempre quis ser um mestre de Karatê! Essas mãos são armas perigosas! Uau! Ah! Isso dói! Acho que isso acaba com minha carreira de ninja! Não acredito que fui tão bobo! Olá, pai! Como estão as coisas? Peguei! Desculpa, querida! Eu não posso! Oh, pai! Isso parece dolorido! Espere! Já sei! Talvez você possa desenhar o meu gesso! Isso me deixaria mais animada! Claro! E eu sei exatamente o que vou desenhar! Vou começar com um círculo! Em seguida, sobrancelhas e olhos! Você vai amar isso, papai! Não posso me esquecer da língua! Agora vou colorir! Um pouco de azul para os olhos! Quase pronto! O que você acha? Ficou ótimo! Bom trabalho! Eu sou tão talentosa! Com certeza! Eu não sei dizer o quanto isso dói! Isso é muito bom! Meu desenho tá tão bonito! Eu preciso de mais verde! Oh! Olha só, minha pequena artista! Oi, mamãe! Oh, não! O que é isso? Por favor, que não seja o hamster! Oh! São seus dizes de cera! Não! Como é que eu vou desenhar? Tudo bem! Mamãe vai pensar em alguma coisa! Espero! Por que isso aconteceu comigo? Que desastre! Hum! Esse molde pode ser útil! Vale a tentativa! Vou colocar os dizes de cera quebrados no molde! E preencher os números! E prontinho! Agora vou colocar a forma no forno! Isso deve derreter a cera! É como fazer um bolo! Espero que funcione! Hora de tirar a forma do forno! Cuidado! Está quente! Vou esperar esfriar e depois removê-los do molde! Isso parece divertido! Vou organizá-los neste prato! Espero que a Cheryl goste! Eram meus dizes favoritos! Está bem, querida! Olha o que a mamãe tem pra você! Isso é... Diz de cera? Uh! São números! Qual devo ser primeiro? Olha, mamãe! Tem de cores diferentes! Estou feliz que tenha gostado! Eu amei! Ah não! Mãe! Eu preciso de férias! Por quê? Mulher divertido! Mulher divertido! Ah! Estou ficando com sono! Um... Dois... Três... Tive uma super ideia! Vamos desenhar algo! Comece com uma pasta de plástico! E vamos desenhar alguns animais nela! Vamos começar com uma ovelha fofa! Ai, que fofinha! Vamos acrescentar um pintinho! Ele precisa de penas amarelas! Ficou bonito! Agora vamos ao céu! E um lindo gramado verde! Que fazenda movimentada! Pegue uma folha de cartão preta e coloque-a dentro da pasta! Em seguida, desenhe uma lanterna e um feixe de luz! Coloque o feixe de luz dentro da pasta! E a fazenda está iluminada! Essa é uma ideia brilhante! Uau, mãe! Que sonho! A Lili é tão bonita! Vou me casar com ela um dia! Mas primeiro preciso de um lanche! Ah! Aí está você! Oi, mamãe! Como você está? Jared, seus dentes estão sujos! Ah! Estou com sua escova de dentes! Você precisa escová-los! Vamos! Não! O que eu posso fazer? Já sei! Vou dar uma olhadinha rápida online! Fecha isso! É a Lili! E ela está escovando os dentes! Uau! Eu também quero escovar os dentes! Se a Lili faz isso, eu também quero fazer! Uau! Menta! Eu preciso fazer a dancinha! Que divertido! Mais um soninho antes do teatro! É tão emocionante! Eu mal posso esperar! Eu me sinto horrível! Atchim! Tudo dói! Olá, bela adormecida! Oh! Eu... Eu não me sinto bem! Deixe-me ver! Será que você está com febre? Coloque isso na sua cabeça! Esse xarope pra tosse vai ajudar! Abre o botão! Eca! Você precisa descansar! Mas... E o teatro? Eu não posso perder! Tô esperando por isso há tanto tempo! Oh! Espere um momento! Acho que sei como te animar! Pegue uma caixa de cereal e corte um quadrado! Vire a caixa horizontamente e cole uma tira de papel adesivo! Repita isso com papel adesivo de outra cor! Alterne as cores até cobrir a caixa! Agora use uma tesoura pra cortar o papel que ficou sobre o buraco! Em seguida, pegue duas folhas de papel de seda e dobre-as! Bem assim! Cole o papel de seda no interior da caixa! Faça dois furos na parte superior! E insira o palito de picolé em cada um deles! Por fim, desenhe os personagens em algum cartão e cole os dos palitos de picolé! Você está pronta pro show? Uau! Que legal! Achei que o teatro poderia vir até você! O que você achou da sua ação? Uau! Bees! Atchim! Bem, isso foi nojento! Espero que não seja contagioso! Podemos ficar doentes juntas! Excelente! Boneca! Aqui está o seu doce! Você não precisará ao banheiro antes de sairmos, né? Não! Vamos! Tudo bem, tudo bem! Se segura! Uhul! Isso é tão divertido! Uhul! Junto à natureza! Não vá muito longe, querida! Uau! Esse é bonito! Eu quero! Peguei! Uhul! O cheiro é bom! Uhul! Preciso fazer xixi! Papai! Papai! Temos uma emergência! Ah! Eu sabia! Tudo bem! Vem comigo! Depressa! Deve haver um arbusto ou algo assim por aqui! Aham! Aqui é perfeito! Você pode apreciar a natureza enquanto faz xixi! Sim, chance! Certo! Deixa eu pensar! Já sei! Me siga! Cadê? Papai! Aqui está! Está brincando, né? Não! Pense, cara! Isso é sério! Hum! Isso pode ser útil! Já sei! Aguente firme! Vou colocar esse balde no porta-malas! E essa tampa funcionará como um assento de privada! Seu trono à espera! Vem na hora! Vou colocar este cobertor para te dar um pouco de privacidade! Esse é mais um dia com o papai! Oh-oh! Ei! Ei! Se apresse! Lá, lá, lá! Oh! Ei, vó! Estou feliz por ter uma mão firme! Faz cócegas! Chega de pelos no nariz! Você precisa me ajudar! Sente-se! Meu cabelo está uma bagunça! É verdade! Você pode dar um jeito! Ah-ha! Oh! Eu já tenho uma ideia! Posso usar isso! Ah! Eu volto mais tarde! Sente-se! Eu sei o que estou fazendo! Sério? Você não vai usar isso em mim! Tudo bem! Vamos à moda antiga! O que você fez? Meu lindo cabelo! Não! Eu não vou deixar você cortar o meu cabelo! Não se preocupe! Eu tenho algo novo aqui! Confie em mim! Oh! Ok! Parece melhor! Vou usar o gancho para puxar uma mecha de cabelo na máquina! Bem assim! Agora é só ligar e deslizar a máquina ao longo do seu cabelo! E a máquina vai trançar seu cabelo! Vamos fazer do outro lado! É tão rápido e fácil! Acabamos! Uau! Parece ótimo! Eu amei! Muito obrigada! Não me agradeça! Agradeça a máquina! Quem é o bonitão? E aí, baby? Como um dia de folga para lavar o carro! Ufa! Hoje está quente! Uh! Olá! Hora de encolher a barriga! Você deveria ter ido! Olhe para isso! Ninguém pode resistir ao movimento do meu cabelo! Olá, meninas! Isso deveria ser engraçado! Certo? Clássico! Elas estão rindo de mim, não? Ah, não! Oh! Isso é típico! Bem, de volta ao trabalho! Tem que ficar bonito e limpo! E impecável! Isso que chamo de um bom trabalho! Estou muito feliz com o resultado! Tô pronta pra escola, papai! Salte, docinho! Sim! Sim! Vamos, papai! Vamos colocar uma música primeiro! Eu amo essa música! Lá, 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 lá! Não! O que você está fazendo? Ops! Desculpe! Acabei de limpar o carro! Mas eu ainda posso dançar um pouco! O que eu acabei de dizer? Tudo bem! Apenas respire! Lembre das aulas de yoga! Espere! Tenho uma ideia! Essa camiseta é a solução! Vou colocá-la sobre o encosto do banco! E puxar até embaixo! Agora você pode dançar, querida! Obrigada, papai! Lá, 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 lá! Vamos arrasar! O cheiro está incrível! Você está feliz, querida? Eu sou uma mamãe-chefe! E estou fazendo jantar! Ah, preciso de mais alguns ingredientes! Ah, odeio passar roupa! É tão chato! Cheryl? O que você está fazendo? Eu te disse! Estou cozinhando! Minha maquiagem! Está arruinada! Oh, já sei! Temos uma emergência! Ahá! Exatamente o que eu preciso! Vou salvar o dia! Cozinhar é fácil! Tenho algo para você! Que bagunça! Preciso limpar isso! Ah! Pegue! Uau! Obrigada, mamãe! Eu vou puxar o rabo pra ver todas essas bolinhas! Vou esticar a boca do recipiente! E agora vou usar a bomba! Olha, mamãe! Vou encher com glitter! É tão lindo! O que mais? É tão molinho! Lá vai! O que mais? Eu poderia acrescentar o pop-it! Hum, e agora? Mais glitter! Olha quantas cores! Uh, muito bom! Isso tem que entrar! Legal! É muito divertido! Agora vou colocar a tampa! Uau! É fantástico! Olha, mãe! Lindo, querida! Cheryl! Não faça isso! Vou fazer outro balão! Não! Posso sentir o cheiro! Estamos quase lá! Olha só! E é tudo nosso! Parece delicioso! Devagar aí! Isso não é doce! Mas é saudável! Que sem graça! Nada de doces, ok? É o que ela pensa! Ei! O quê? Olha! Aqui! Por que eu ainda me importo? Olha isso! Oh, legal! E eu tenho creme de chocolate! Incrível! Mas é a mamãe! Ela não pode ver! Eu dou um jeito! Ah, ei, querida! Minha nossa! Vamos lançar! Uau! O papai é tão charmoso! Beleza! Agora é minha chance! Vou pegar uma banana! E colocá-la aqui dentro! Alô! Vou inserir o tubo na outra extremidade! E torcer! Isso remove o centro da banana! Assim! Você quer? Bem, eu ofereci! Hum! Um canudinho de banana! Delícia! Agora vamos preencher a banana! Vou colocar o creme de chocolate nesse compartimento! Agora está pronto! Preciso empurrar a alavanca! E então remover a banana! Que está recheada dessa delícia de chocolate! Tudo que eu tenho que fazer é descascá-la! Hum! Parece tão bom! Eu nunca resisto aos seus pés de anjo! Me sinto uma adolescente de novo! Boa menina! Está comendo uma banana! Funcionou? Olha só! Uau! Obrigado, filha! Xô! Xô! Sai daqui! Eu preciso espalhar um pouco de repelente em você! É nojento! Para onde você está indo? Bem, eu tentei! Nenê! Você não pode me pegar! Esse é um bom lugar para comer meus doces! Que livro interessante! Tão macio! Ah, não! Vão embora! Mãe! Xô! Me deixe em paz! Hum? Será que era o Liam? Não! Provavelmente não! Me ajude! Tomem isso! Ah! Agora eles estão loucos! Você tem que me ajudar, mamãe! Os mosquitos me pegaram! Eles são realmente maus! Não se preocupe, querido! Eu sei o que fazer! Só preciso de algumas gotas disso! Vou pingar nas suas pulseiras! Isso manterá longe os mosquitos! Eles não vão te incomodar mais! Agora me dá um beijo! Ah! Prefiro ficar com os mosquitos! Eu voltei! Desta vez vocês vão ver! Haha! Tomem isso! E a querida! Deixa eu ajeitar meu cabelo! Vai! Vamos tirar umas juntas! Vai ficar boa! Vamos dar uma olhada! Ai, que amor! Ah, já sei! Mãe? Isso vai ser ótimo! Você voltou! Que dia! E eu trouxe as fotos! Mãe, você não precisa fazer isso! Podemos usar uma mini impressora! Vou usar o aplicativo para selecionar o filtro! E então pressionar para imprimir! Uou! Olha isso! É você! Essa tecnologia não é incrível? Eu vou testá-la! Hihi! Consegui! São hilárias! Espera até minhas amigas verem isso! Uau! Estamos lindas! Eu não quero! Me deixe em paz! Você precisará do banheiro, querida! Tá! O que foi isso? Oi, babá! Volte para o vaso! Não é justo! Ah! Espera! De novo, não! Posso ajudar? Não dá pra continuar fazendo isso! Vou deixar você pensar! Até mais! Deve haver algo que eu possa fazer! Ou já sei! Que nojo! Não vou comer! Prefiro brincar com isso! É sim! Olha o que eu tenho! Hum! Você está com fome, senhor Flamingo? Aqui está! Uh! Você está gostando! Uh! Uh! Ele está comendo de verdade! Mas ele precisará ao banheiro! Sem chance! Eu tenho que ver! Ele vai mesmo fazer cocô? Fique à vontade! Faça a sua parte! Uh! Você precisava disso! Tudo bem aí, hein? Uau! Ele está fazendo cocô! Eu também quero fazer cocô! Boa menina! Você pode ir! Eu vou ficar bem! Somos só você e eu, senhor Flamingo! Que garota esperta! Uh! O que você comeu? Meus olhos estão ardendo! Vamos! Não, não, não! Tem alguém em casa? Foi a porta? Ai! Hum! Abra! Pai! Alguém disse algo? Provavelmente não era nada! Muito bem! De volta ao meu livro! Ei! Eu sei que você está aí dentro! Fala sério! Ah! Tá bom! Eu vou lá! Oh, seu tempo! De qualquer forma! Olá! Tenho uma pechincha pra você! Essa panela vai mudar a sua vida! Não estou interessada! Que tal esse aspirador maravilhoso? Sua casa ficará livre de coelha graças a esse garoto! Não! Ok! Eu gosto de um desafio! Uou! Olha esse aparador de pelos! Suas orelhas e nariz ficarão limpinhos! Experimente! Uou! Obrigada! Isso é legal! Ótimo! Agora entregue a bufunfa! Ah! Certo! Aqui está! Hã? Tá de brincadeira? Ei! Não feche a porta! Já posso esperar pra testar isso! Espero que funcione! Aqui vai! Hum! Ufas cócegas! Adorei! Espera! Tive uma ideia! Vem aqui, papai! O que é isso? Fique parado! O que você está fazendo? Confie em mim! Isso é o que tem na sua orelha! Eca! Que nojo! Está aí dentro mesmo? Não é nada bom! Eu preciso ir! Haha! Que equipamento!